Quanto você está pagando no botijão de gás? Eu aposto que a maioria não consegue um por menos de 100 reais. Pra cozinhar, pra família, é muita grana, claro, né? Por isso que tem muita gente esperando a liberação do Vale Gás, para dar um alívio nas contas. O pagamento do auxílio começou a ser feito ontem, e vai até o fim do mês. Reportagem do meu amigo, que está com a gente aqui no SBT Rio, Alexandre Tortoriello, é mais velho do que minha tia Anaína. Na tela. Na Zona Norte, moradores da comunidade Beira Rio, no Jardim América, fizeram fila para comprar botijão de gás a 73 reais. Tá muito caro o gás. Eu não tenho renda, só essa renda do Bolsa Família. Um alívio para quem está acostumado a gastar muito mais do que isso. 100, 110, realmente esse valor. Até semana passada eu comprei a 110. Desempregada, a Fabiana faz como muita gente. Quando o gás acaba, recorre a outros produtos. Só que, às vezes, as alternativas são perigosas. Cozinha no querosene. E com cinco filhos dentro de casa, tempo de pegar fogo na casa. Não tenho condições de comprar gás. Tem dia que eu faço lenha, que eu não tenho condições de comprar um gás caro, é um absurdo que está. O que parecia promoção era, na verdade, um protesto do Sindicato dos Petroleiros contra a política de preços da Petrobras. Assim como acontece com a gasolina, a estatal se baseia na variação do barril de petróleo no mercado internacional para definir quanto cobra pelo produto. É cobrado como se esse petróleo e esses combustíveis estivessem sendo produzidos em outros países, sendo importados para cá. O que acontece com isso é o aumento da inflação, quem paga a conta é a população. Seria perfeitamente possível a Petrobras cobrar 73 reais no botijão de gás e ainda assim ter lucro. E acredite se quiser, o Rio de Janeiro tem o gás mais barato do Brasil. Pelo último levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, a média no Estado ficou em 101,52 reais. 12 reais a menos do que a média nacional. Ainda assim, as diferenças são grandes. O preço mais baixo encontrado pela ANP no Estado foi de 88 reais em Saquarema. Já os mais caros, em Macaé e Nova Friburgo, 125 reais. Mas neste mês, as famílias que recebem programas sociais do governo federal, como o Auxílio Brasil, terão um alívio na compra do botijão. O segundo vale-gás do ano ficou em 51 reais. O benefício é distribuído a cada dois meses e pago de acordo com o final do número de inscrição social, o NIS. Aliás, o vale-gás deste mês é uma amostra de como o produto está cada vez mais caro. Ele é calculado com base na média de preços dos últimos seis meses em todo o país. Deveria cobrir metade do valor do botijão. Mas agora em abril, o único Estado onde isso vai acontecer é aqui no Rio de Janeiro. Muita sacanagem fazer isso com o pobre. O pobre sofre. Mas com certeza o pobre acaba sofrendo. Porque a política feita aí para tentar ajudar as pessoas não é realmente para poder ajudar. Agora, o petróleo não é nosso, gente? Por que ele tem que ser taxado com o valor lá de fora? Agora, o botijão de gás ali, sim, esses impostos todos, a 73 reais. E o Madu me falava agora há pouco aqui que tem local onde o gás está sendo vendido a 129 reais. Quem é que tem 129 reais para poder comprar o gás, gente? Principalmente aquela senhora que falou ali que tem cinco filhos em casa. Cinco filhos. Não tem condições com o salário mínimo do jeito que está. Aí você tem a energia elétrica pagando um valor altíssimo. Você poderia falar, não vou utilizar o gás, não? Então vou fazer aqui no micro-ondas. Ferrou. Porque vai deixar de pagar caro de um lado e vai pagar caro do outro. Carlos Augusto, eu acho que essas políticas deveriam ser pensadas por quê? Do jeito que está no gás, não dá. Gás muito caro. Principalmente nas localidades dominadas por milicianos. Aí que o botijão de gás está mais caro ainda e as pessoas sequer têm o direito de sair procurar um valor mais baixo. E estão obrigadas a pagar mais caro ali. Alguma coisa tem que ser feita. É, as coisas estão muito caras, Caio. As coisas estão muito caras. As pessoas... Eu estou muito impressionado porque a pobreza sempre existiu, mas hoje eu estou vendo o pobre miserável. As pessoas não têm ovo para fritar, não têm o feijão, o arroz. Eu estou muito impressionado com isso, Caio. Muito impressionado. Muita gente pedindo cesta básica, muita gente pedindo muita coisa. As pessoas querem comer. Agora, eu, Carlos Augusto, eu sou de uma política que tem que arrumar emprego. Tem que ter planejamento para emprego. Você ficar dando só não adianta porque aquilo todo mês você vai ter que dar. Entendeu? As políticas têm que fomentar empregabilidade, 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 porque aí a pessoa recebe a vara de pescar. Todas as coisas boas que eu vejo são mais importantes são coisas envolvendo empregabilidade, Caio. Mas, infelizmente, tem muito mais imposto que o pessoal quer botar o dinheiro no bolso, não faz nada para ajudar a população e quer roubar. Porque não funciona. Você pagasse imposto e funcionasse. A verdade é essa que não funciona, por isso que a população reclama. Está vendo isso aí. É o gás caro, a luz muito cara. Você chega no local com... Antigamente, R$100, você saia do mercado com várias sacolinhas de bolso. Verdade, é verdade. Hoje, você sai... R$100, você compra uma bolsinha. Eu estava no mercado ontem. A senhora falou, ah, eu vou deixar essa carne aqui, isso aqui, porque não dá para pagar. R$100, ela levou uma sacola, uma sacolinha miserável. Essa é a verdade do nosso país. Infelizmente, desse jeito, não dá. Desculpa interromper, Humberto. Deve estar gritando no teu ouvido. Ah, com certeza. Se você olhar a minha rede social, não tem eu comendo carne. Eu tenho vergonha... Olha só, se você olhar a minha rede social, você não vai ver negócio de comida. Eu tenho vergonha porque tem gente que me segue que passa fome, cara. Sim. Eu não posto isso. Mas o Carlos Augusto... Eu tenho vergonha de postar alguma coisa que transfira para as pessoas a bonança. Eu tenho vergonha mesmo. Mas hoje está difícil para todo mundo. Está difícil a gente colocar ali e tentar mostrar alguma coisa que não é. A verdade é essa. Não está. Está difícil para todo mundo, até para a gente que está aqui. Está muito difícil.